Guerreiros em debate no final de 2019. Qual a sua opinião aí, Álvaro? Ah, já deu de Moreno, né, gente? Todo ano é a mesma história, cara. Ele começa com essa história de quero vir, quero voltar, não sei o quê. Ele foi contratado por um time de azul agora lá na China, botou a camisa. Ah, me lembro, um acerta a casa. Ah, me ajuda, né? Ah, tá bom. Então, olha só, quem deu a informação da contratação desse menino aí que é destaque na Copinha, eu tô vendo aqui, foi o Guilherme Pio, o nosso ex-colaborador, que tá aí fazendo sucesso por competência. O Guilherme é muito competente e ele que trouxe a informação agora, marcou sete gols na Copinha e vai reforçar o nosso sub-20 para as demais competições do ano. Então, isso é interessante, né? A gente já tem o Popó ali, que é um goleador nato, cheira, como disse, aliás, cheira, não, como disse o Procópio Cardoso, que jogou tanto em Cruzeiro quanto em Atlético, fede a gol. Popó fede a gol. Então, quanto mais goleador a gente contratar, mais gente que tem faro de gol. Eu me lembro bem quando o Cruzeiro foi atrás de um desconhecido chamado Ricardo Goulart, há alguns anos atrás. Eu fui levantar a ficha desse cara, o cara foi artilheiro no Goiás, foi artilheiro da Série B, e contratar quem sabe fazer gol, meu filho, é a melhor coisa que tem. O cara tem o caminho das pedras, né? Então, quem tem o caminho das pedras, consegue, ninguém desaprende, né? Se o cara sabe o caminho, ele chega lá onde é que ele tem que chegar, quer botar a bola na casinha, como diz os nossos companheiros aí, o Fábio e o Emerson, companheiros aqui de GDG também. Então, é isso aí, né? Eu acho que o menino tem futuro, né? Foi destaque, jogando por um time modesto, com respaldo, com suporte, que o Cruzeiro Esporte Clube consegue dar para os seus atletas, desde a base. Isso é um assunto que a gente deveria, inclusive, trazer em um dos nossos debates. Por exemplo, eu não conformei ainda com a venda do Brazão, gente. Não deu para conformar ainda com a venda do Brazão. O moleque figurando aí, como goleiro nas seleções de base, dava para segurar um pouco mais. Eu não sei o que aconteceu ali, mas venderam muito o Brazão, deram o garoto para os outros. Então, o Cruzeiro precisa cuidar melhor dessa base. A base, na verdade, é o grande potencial de retorno do clube, né? É formar o jogador com investimento... Eu sei que ele é alto, mas não figura como, por exemplo, você contratar um cara por 22 milhões de reais, você não contrata um jogador de base por um valor astronômico desse, né? Então, quer dizer, o potencial de retorno de um jogador da base é muito maior do que você contratar um medalhão, né? Por exemplo, que potencial de retorno financeiro, por exemplo, um Thiago Neves pode dar ao clube, né? Mas é um jogador que caminha aí para ir para... Jogue muito, hein, Thiago? Não estou querendo te gorar, não. Mas é um jogador que caminha aí para o sinalmente da carreira, para o ocaso da carreira. E você pega um jogador com potencial igual ao Brazão, de um baita de um negócio, e vende por dois milhões de euros. Isso não me deixa conformar, né? Mas enfim, mas Marcelo Moreno não. Chega, né? Tá bom, né, Rafa? Vamos discordar, concordando, né, Álvaro? Que esse é o grande foco do nosso programa aqui, de torcedor para torcedor. A gente fala o que acha, às vezes, discordando dos nossos companheiros. Eu sou fã do Moreno, apesar de não ser um grande tecnicamente, mas é um cara que gosta muito do Cruzeiro, e coloca a bola para dentro do gol com muita alegria. Eu gosto muito, sou muito fã dele. Então, gostaria que se tivesse oportunidade, ele voltasse, sim. Sobre o Brazão, a gente tem um goleiro novo. Goleiro não tem tanto valor de mercado quanto um atacante que sai fazendo gols, né? E o Brazão, eu acho que teria muitas dificuldades ainda, muitos anos ainda, de reservas no Cruzeiro. Então, ele teria até o fim da carreira do Fábio, o substituto natural Rafael, então, provavelmente, até o fim da carreira do Rafael, para disputar a posição aí com o Lucas França, o Vitor Eudes, apesar do Brazão parecer ser, tecnicamente, um pouco melhor do que esses dois. Na venda de um jogador que não jogou no time profissional, pode parecer barato, mas eu acho que foi um bom negócio, pensando também no Brazão, que não jogaria no Cruzeiro, por enquanto. Então, esse é o legal do programa democrático, né? A gente discorda, eu já discordo, na questão do Moreno, eu já discordo dos dois, concordo com os dois, também gosto muito do futebol do Moreno, mas ele quer vir, ele quer vir, mas ele não diminui o salário, quer vir ganhando dinheiro, então não dá, né? Tem que querer mesmo, baixo salário, que não vai ser ótimo, ele vir para cá, né? Mas, sobre as questões do, as perguntas dos nossos espectadores, primeiro, né, sobre o Marquinhos Gabriel, eu acho que de início, ele não vem para ser titular, o Marquinhos Gabriel é um jogador que já teve uma, jogou muito bem no Santos, mas não conseguiu repetir o seu futebol, com tanto destaque em outros lugares, eu acho que inicialmente, ele vem para compor o elenco, mas é um jogador que pode surpreender, pode dar certo, esperamos que dê, mas eu acho que inicialmente, ele vem para ser uma peça de reposição, um jogador que muda a característica do time, né? Ele tem a característica de mais cortar para o meio ali, como o Robin faz, né? Mas, claro, muito pior, só que ele tem essa característica, é uma característica que a gente não tem no time, não é um canhoto que bate de longe e tal, então, eu acho importante a chegada dele. Sobre o Renato Kaiser também, acho que é um jogador que vem aí como, assim, um incógnita também, né? Pode dar certo, foi bem na Série B, e vamos torcer para que dê certo, é um jogador rápido, eu acho que ele não é tanto da posição do Raniel, eu acho que ele é mais um, para disputar ali com o David e tal, um segundo atacante, mais ponta, só que, também eu acho que é um cara que, pode acrescentar o time, mas, só, é o mesmo caso do Marquinhos Gabriel, só com o tempo a gente vai ver, se ele vai ter oportunidades, se vai conseguir abraçar essas oportunidades, né? Eu acho que o Mineiro, é uma boa chance para eles, né? São jogos mais tranquilos, vai ter muita rodinha de elenco, então, esses caras tem que aproveitar o Mineiro para isso, para mostrar o futebol deles, e ter a chance. O Popó, né? O Popó é o nosso principal joia da base aí, joga muito, matador, menino, e, e assim, eu acho que, ele pode já ter alguns treinos com o profissional ali, pega uma experiência, né? Nós temos jogadores muito experientes no elenco, tem o Barcos, tem o Fred, que são grandes atacantes, atacantes que já rodaram o mundo, só que eu acho ainda que não é o momento dele subir em definitivo, porque, por enquanto, a gente tem quatro atacantes no elenco, então ele não vai ter muita chance, né? Se fizer dois times, o coletivo lá, o Rachão, vai ter um, o time titular e o reserva, não vai ter lugar para ele, mas eu acho que ele pode subir, sim, para fazer alguns treinos, Pegar experiência, e no futuro, eu acho que talvez no ano que vem, é uma boa para subir ele, queria até saber, se algum de vocês tiver informação depois, se ele ficou, se ele está lesionado, se ele saiu no último jogo da Copa de São Paulo, sentindo a lesão, mas eu não vi mais nada falando, se ele machucou, se ele está bem, o que aconteceu com ele, mas eu acho que é um jogador que, que ele tem que ser lapidado, tem que ser, tem que ter muita calma com ele, só que, é um cara que pode dar, muitos frutos para a gente, só que também, ele pode ter calma demais, ele não pode deixar o cara, para subir daqui a dois anos, tem que aproveitar, um aumento bom do cara, então eu acho que tem que, fazer essa transição aos poucos, mas querendo, evoluir ele, dar o espaço, para ele conseguir evoluir, mesmo, no time do Cruzeiro, e quem sabe, aí no Fred, já está indo para aposentar, já está ficando mais velho, quem sabe, ele não pode ser os bichos do Fred, esperamos que ele vim, e está na grande condatação. Aqui no Guerreiro dos Gramados, é de torcedor para torcedor, toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação, de João Henrique Castro, eu na direção, e na produção, com comentários, de toda a nossa equipe, e sempre um convidado especial, tudo que você precisa, para ficar bem informado, sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.